Música Você se lembra da última vez que usou uma câmera fotográfica? A propósito, você já mexeu em uma? Nós estamos tão acostumados em ter uma bem aqui no nosso celular que esquecemos a sensação de mexer em uma câmera de verdade. Pensando nisso, o projeto Caminhos das Artes trouxe aqui para o MIS estudantes da Escola Municipal Paulo Carneiro para conferir a exposição fotográfica da Frida Kahlo. Música O projeto Caminhos da Arte é um projeto incentivado pelo PROAC CMS e é a primeira vez, é o primeiro módulo que a gente está fazendo. Então, a gente está testando algumas coisas. E é um projeto que tem várias ações que estão previstas nele. A gente começou com uma exposição do Daniel Kfouri dentro da escola. A partir dessa exposição, que ficou por lá por dois meses, a gente chamou, convidou os alunos, alguns alunos para participar de um curso de fotografia que é voltado para fotografia com aulas práticas e teóricas. Está tendo muitos processos que nós estamos fazendo. Nós estamos criando câmeras, open role, que é o nome. Quando pensamos em um tema para ser trabalhado em conjunto, saiu a questão da Frida Kahlo, que pode ser tanto trabalhada na questão artística, o muralismo, a questão política, como também as questões da fotografia. Foge um pouco daquele padrão normal de sala de aula, de um registro, de uma atividade, e você acaba vivenciando a matéria que você está trabalhando. A Frida Kahlo, nós estamos aprendendo tudo dela. Ela era comunista, feminista, ela sofreu um acidente, ela tinha uma perna maior que a outra, ela queria ser uma mulher diferente de todos. Nossa, era muita coisa. Ela casou com o Diego Rivera, ela era bi, nossa, muita coisa. A gente ficou bem impressionado, porque eles tinham um espírito crítico muito maior do que a gente pensava. Eu até repensei o conteúdo que eu ia trabalhar, porque eu achei que eles estavam muito acima da média em relação ao que eu pensava para as crianças daquela idade, no sentido de sensibilidade, de espírito crítico, e de inteligência também. Eu fotografava antes, mas só que era só foto de família, agora eu estou começando a fotografar, fazer umas fotos, tipo umas fotos protestantes. Eu vi as fotos assim, mas eu não sabia como, não sabia que sentido, para que tirar uma foto de uma foice e de um martelo? Qual o sentido disso? Eu aprendi a refletir melhor sobre as fotos, sobre o porquê das pessoas fotografarem. A gente tem discutido muitas imagens com eles, fazendo leituras de imagens de vários momentos da história, e aí a gente discute o contexto da época, a gente consegue entender o que estava acontecendo, e isso aguça ainda mais o espírito crítico que eles já têm sobre a sociedade, sobre o lugar deles no mundo. Toda forma de arte, apesar de não ter uma função a princípio, ela é capaz de modificar, aliás, mais do que modificar uma realidade, de modificar pessoas. Antigamente nós não podíamos nem ter acesso a estudar, agora nós temos acesso a estudar de várias formas, com fotos, a reviver a história, e aprender a modernizar a história.